Cara, musculação, ela que significa uma... o sinônimo de musculação é um exercício contra uma resistência. Musculação é isso. Se eu levantar aqui e fizer um agachamento, eu tenho resistência do peso do meu corpo, do meu tronco pra levantar. Então, isso é musculação. Posso fazer na academia, posso fazer em casa, posso fazer na chuva, na rua, na ocasião de sapê. Não importa. Dentro de um treino de musculação, nós temos dois vieses dentro da pressão. A gente tem o volume e a intensidade. O que é o volume? É a quantidade de coisas que eu vou fazer. E a intensidade é a dificuldade de cada coisa que eu estou fazendo. E a relação entre esses dois vieses é inversamente proporcional. Ou seja, quando a quantidade é alta, a dificuldade é baixa. Quando a dificuldade é alta, a quantidade é baixa. O que é que eu faço? Eu aumento a dificuldade dos treinos dos meus clientes pra que o volume e a quantidade de tempo que eles passam treinando seja menor. Ah, Guto, bota muita carga? Não necessariamente. Eu posso diminuir o tempo de descanso, eu posso alterar a velocidade de execução, já deixa mais difícil. Eu posso aumentar a amplitude do movimento, tipo, o deslocamento dele, tudo deixa mais difícil. Então, assim, a carga é um dos fatores de aumento de intensidade, mas não é o mais importante de todos. Então, assim, você consegue sim treinar em casa e ter resultados tão bons quanto você treinaria na academia. Talvez, por motivação e viés psicológico, você se sinta melhor treinando na academia. Mas aí é de cada um. Mas, principalmente, uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas com sobrepeso, elas têm vergonha de ir na academia. Elas não sentem que é um ambiente acolhedor pra elas, elas acham um ambiente hostil. Então, elas preferem começar em casa. Tanto é que você para pra ver, aquela nossa tia, o que é que ela fala? Primeiro eu vou emagrecer sem aquilo, depois vou pra academia. Porque ela tem vergonha de ir naquele momento. Só que é o contrário, mano, é lá que tu vai emagrecer, é treinando que tu vai emagrecer. Ela vai emagrecer 5 quilos como? Fechando a boca e caminhando no quarteirão todo dia. Cara, não vai dar certo, isso é insustentável. Porque para pra ver, se cada vez que eu quiser emagrecer, eu tiver que comer menos e gastar mais, vai ter uma hora que eu vou estar em jejum 24 horas em cima da esteira. Não tem como, sacou? O nosso corpo, como eu falei, ele é extremamente inteligente e ele não quer mudar. Ele quer se manter como você ensinou ele a estar. Quando a gente vai treinar musculação, seja em casa, seja em qualquer lugar, o que é hipertrofia muscular? É o aumento do volume do músculo. Você tá treinando? Tô lá treinando. Pega bem meu braço aqui. Tô treinando. Tô treinando. Treino bíceps aqui. Pô, o que eu tô fazendo com minha fibra muscular? Tô acabando com minha fibra muscular. Tô destruindo meus músculos. Meu corpo diz, uxi, velho. Destruindo músculo? Vou aumentar essa porra? Porque ele diz, eu quero continuar como eu tava. Se você tirou, vou botar de volta. E outra, vou botar ainda mais e maior, pra tu não tirar de novo. Isso é hipertrofia muscular. Vamos levar isso pro emagrecimento. Quando as pessoas querem emagrecer, o que elas fazem? Elas se exercitam de forma aeróbia dentro da zona alvo de queima de gordura. Tem até na esteira a zona alvo de queima de gordura. Aquilo ali tá queimando gordura? Tá. Só que é a mesma coisa com a musculação. Se eu tô fazendo um treino que tá tirando gordura, e o meu corpo quer manter como tá, no intervalo ele diz, que gordura foi? Vou botar de volta. E aí ele usa quem? Nós temos três fontes de substrato energético que são usados como fonte de energia. Carboidrato, né? Glicogênio. Gordura e proteína. Nessa ordem, é mais fácil a quebra. Mais fácil ser quebrado, carboidrato. Depois gordura. E por último, proteína. Ou seja, por último que você vai usar seus músculos como fonte de energia. Então, se você faz um tipo de atividade que queima muita gordura durante a execução dela, o corpo no final, no intervalo, ele tem proteína e carboidrato pra repor essa gordura. Ele vai usar o carboidrato pra repor. Então, aí tu vai, treina um aeróbico, faz uma maratona e come depois. Pegou pra repor gordura, velho. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um treinamento que seja intenso o suficiente pra não usar gordura durante ele. E usar carboidrato. Usei tanto que acabei com minhas reservas de glicogênio. O corpo vem no intervalo e diz, pô, proteína e gordura, vou usar gordura pra repor o glicogênio. Aí eu passo horas depois queimando essa gordura. Por isso que a ideia é você fazer um treino que não gaste tanta gordura, mas que permita que você passe horas depois queimando ela. Porque você passa mais tempo sem treinar do que treinando. Sim. Então não faz sentido eu passar horas na academia pra no intervalo eu tá repondo tudo aquilo. Sacou? Então não faz sentido eu passar horas na academia. Então não faz sentido eu passar horas na academia. Então não faz sentido eu passar horas na academia. Então não faz sentido eu passar horas na academia.